O autor oficial tá aí fazendo as apresentações, anunciando os dirigentes que vão fazer as entregas das medalhas e em seguida vai ser chamada aí a Thais pra subir no pódio, tá ela aí ó Brasília Que maravilha né, primeira competição aí de grande porte da ginasta brasileira e que potencial mostrou hein, olha essa aí vai dar trabalho Bacana, aí, parabéns pra Thais Segundo lugar ficou com a canadense Elzabeth Fleck Tá ela aí Que fez uma apresentação belíssima também Ela tirou um exercício de dificuldade da série dela que é um mental, que é uma pirueta pra fazer uma série um pouco mais simples e garantir né, uma apresentação firme e ela conseguiu isso Aí ela com a sua medalha de prato e a medalha de ouro Pra Romena, Larissa Andréa e Ordaz Mais uma vez né, a rainha da ginástica Romena E adorada, tem uma legião de fãs enorme, a Larissa Andréa e Ordaz Fez uma bela apresentação e mostra aí que vai entrar nesse ciclo olímpico com tudo Muito bem, vamos ter aí a execução do hino da Romênia, ela recebe ali a flor e também a rafa de espumantes Aí o resultado do pódio, vamos ouvir o hino da Romênia Música 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 Se inscreva. Se inscreva.